Meus amigos, no último vídeo a gente falou sobre o novo jogo Monster Hunter anunciado em parceria da Capcom com a Team Group Studio, que é um estúdio da Tencent, uma empresa chinesa gigantesca. Pois bem, nesse vídeo teve um debate muito legal com vocês lá nos comentários, agradeço muito o feedback de todo mundo, todo mundo que comentou, foi muito da hora. Se você não viu o vídeo, já recomendo que vocês vejam, a gente comentou tudo que já sabe, eu especulei também em cima desse próximo jogo, tá? Aproveite para ler os comentários da galera, que todo mundo deixou a sua opinião, foi muito bacana a discussão. E nesse vídeo eu vou falar de um outro jogo, para vocês ficarem de olho para quem é fã de Monster Hunter e deixar no radar, ao mesmo tempo que a gente responde a pergunta, né, se o estúdio escolhido pela Capcom para fazer esse próximo Monster Hunter, que vai ser mobile, se esse estúdio tem capacidade, em conjunto com a Capcom, de fazer um jogo interessante, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai assistir algo que eles fizeram que tem uma vibe muito Monster Hunter, é um jogo para a gente já ficar, para a gente colocar no radar, tá? E ao mesmo tempo vai responder essa pergunta, ok? Então, não esquece, tá? O nosso sorteio, estou te sortindo com os jogos Monster Hunter, se você quiser participar, está muito perto, é dia 13 agora o sorteio, então, corre, ainda dá tempo, eu vou deixar o link com as regras aí, na descrição, muito simples, e a gente lá, né, de repente, você ganha um desses jogos, beleza? Então, vamos lá, vamos por partes aqui, antes de eu mostrar o vídeo, quero só deixar claro, ó, Team Group Studio, isso no dia 1º de novembro de 2021, né? Vamos falar, olha, estamos excitados para introduzir, né, uma nova reimaginação do nosso amado título Honor of Kings, um novo jogo multiplataforma, vai ser Open Road, né? Estejam prontos para embarcar nessa fantasia, nessa jornada de fantasia, né? Em um mundo de descobertas, e aí, anuncia um jogo como Honor of Kings Road, certo? Até similar ao que aconteceu com Monster Hunter World, né? Porque hoje, essa franquia, ela é muito popular lá no Oriente, mas ela não é popular no Ocidente, daqui a pouco, depois de a gente assistir o vídeo, vou explicar tudo para vocês, detalhes, vocês vão ver, a franquia é gigante lá, né? E olha que interessante, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, ó, o vídeo, e olha que interessante, e olha como é inacreditável esse jogo. Esse jogo é inacreditável. Umas criaturas ali... Puxado... Meio anime, né? Ó, o que que isso vai te... O que que isso te lembra? O que que isso te lembra? Isso é ou não é vibe Monster Hunter e Repura? Olha esses golpes. Olha esse estilo de combate. A diferença é que é uma caçada com um HP ali, né? Mas olha esse combate, pessoal. Que coisa linda, cara. Isso tá incrível. E é multiplayer, né? No caso, um ali, ó. Um tá usando uma espécie de uma Great Sword, né? Ou é uma Dual Blade? Parece que ele ataca quase duas. Não, tem hora que... Será que é, ó... Parece que tem hora que ele tava atacando como se fosse uma Dual Blade. Mas é uma Great Sword, né? Olha lá, ele parece que transforma, né? Fica uma Dual Blade, é isso mesmo. Não tô ficando doido, não. Nossa, mas o combate tá brutal. Tá lindo, tá lindo. Ó, mecânicas de... Contato da arma, né? Que a mecânica de impacto tá show de bola. E olha só. Teóstra, Lunastra... Uma mistura de ambos. Ó como parece. Parece um Teóstra e Lunastra, ao mesmo tempo, gigante. E aí tem esse mundo aberto aí. Você só fala que vocês ficaram loucos pra jogar um jogo assim. Cara, esse jogo tá incrível. E esse jogo tá sendo feito pela Team Studio Group. Que foi a empresa escolhida pela Capcom pra fazer o próximo Monster Hunter Mobile. Eles têm... Tem ou não têm? Capacidade de fazer. Tudo bem, que vai ser uma proposta bem diferente, mas, né? Tem? Tem. Aí acaba o trailer, né? Aí, agora eu vou deixar ele rodando aqui Eu vou trazer alguns detalhes do jogo pra vocês Trazer aqui, ó Tencent e Team Studio Group anunciaram o Honor of Kings World Um lindo jogo de mundo aberto Que apresenta gráficos vibrantes De coloridos e lutas de monstros legais Você pode conferir, né? Conforme a gente já viu aqui E aí, fala o seguinte, ó Honor of Kings World tem suas raízes em um dos maiores jogos da China O MOBA móvel Honor of Kings Com 100 milhões de usuários diários 100 milhões de usuários diários, pessoal Isso é insano Mas ele é popular lá fora Aqui no ocidente ele não é popular Essa franquia, né? É um dos maiores jogos do mundo Mas é praticamente desconhecido no ocidente Mas o desenvolvedor Team Studio Group Planeja trazer Honor of Kings Para o resto do mundo Mas dessa vez Reimaginando como um RPG de ação Triple A ambientado em um mundo aberto O trailer definitivamente dá vibrações de Monster Hunter E RPG de ação O que não é ruim Segundo uma matéria que eu estou trazendo para vocês aqui Da IGN O jogo é planejado para várias plataformas E terá um lançamento mundial Chama o Rogue, né? Não por acaso também Muito pouco se sabe sobre o jogo até agora Mas a Team Studio Group Ofereceu uma descrição próxima do que podemos esperar Abre aspas Para descobrir segredos antigos Escondidos no sussurro do vento E os caminhos com um elenco diversificado De personagens adoráveis E sua própria história Ao lado das lendas vivas De diferentes escolas de pensamento Na Academia Gixia Eu mergulho num cenário maravilhoso de Shang A cidade onde a magia e a tecnologia convergem Basicamente essa é a sinopse aí do jogo E o jogo pode estar em desenvolvimento Por um estúdio da Team Group Studios de Montreal Que anunciou na época Que estaria trabalhando em um AAA mundo aberto Focado em serviço Para jogadores explorarem em várias plataformas, né? Então, pessoal É incrível esse jogo É ou não é incrível o gameplay desse jogo? Tudo bem E até então a gente só tem esse trailer Nada mais foi mostrado Mas, cara Se esse jogo Ganhar mais detalhes Continuar com esse nível aí De De gameplay Tem tudo para ser um jogo Incrível É bem na pegada que eu curto O combate está Irado E passa essa vibe mesmo De Monster Hunter Esse mundo aí está lindo, né? Parece embarcar também um pouco, né? Aquela vibe Que o Genshin Impact Acabou trazendo e popularizou bastante, né? Mundo aberto agradável e tal Só que com o combate Que, para o meu gosto É muito mais interessante Do que o combate do Genshin Impact Muito mais similar ao que eu gosto E que eu trago também para vocês aqui no canal Tá? Então, galera Eu sei É muito cedo ainda para dizer Mas, de qualquer forma Como esse assunto Veio à tona Como esse estúdio acabou Ganhando um holofote, né? Aqui no canal principalmente Que a gente Debateu sobre isso Eu quis trazer para vocês Esse vídeo aqui Para aproveitar Para mostrar O que eles estão fazendo, né? É o mesmo estúdio aí E ao mesmo tempo Já é um jogo Para a gente deixar no radar Qualquer novidade Sai desse jogo Vou trazer aqui para vocês também, tá? E é claro A gente vai continuar Aí na expectativa De novas informações Do próximo Monster Hunter Que eles estão fazendo Um conjunto aí Para Capcom Tá certo? O que é que você achou Desse vídeo? O que é que você Achou Do que eu mostrei Aqui para vocês Desse vídeo Que tem que ter mostrado Você gostou do que viu Sentiu uma vibe De Monster Hunter Também Como você viu Né? Teria vontade De jogar um jogo assim Se ele for lançado Por aqui, né? Não, ele vai ser lançado Pelo menos Foi anunciado A gente espera que sim Mas Se ele for lançado Você tem interesse Em jogar um jogo assim Deixe nos comentários Comentário de vocês É importante Já fazer um debate legal Igual a gente fez No último vídeo E o mais importante É que Os comentários de vocês É que faz o meu vídeo Chegar para mais pessoas Então Se puder Né? Deixe aí o feedback Fechou? E não esquece De deixar a sua avaliação também Que é muito importante Pois bem, pessoal Acabou de lançar O God of War Ragnarok Se você quiser Apoiar o canal Vou deixar o link Aí Do jogo Lá na Amazon Para que vocês Possam usar o meu link Aqui É uma forma de apoiar O meu canal Tem o Final Fantasy Tá chegando agora Também O Price Score E tem o controle Do DualSense Limitado Do God of War Ragnarok Também Se alguém tiver interesse Enquanto ainda Está aberto Prevenda Depois que acabar Essa adição Já era Usei o meu link Você apoia Aqui o meu canal Diretamente Eu agradeço Muito A cada um Aí Tá? Deixar os links Aí Vocês deem uma olhada Lá Com calma Quem quiser Apoiar Também Tem um botãozinho Para se tornar Membro E eu agradeço Muito o apoio De cada um De vocês Beleza, pessoal? Então Por esse vídeo É isso Espero que vocês Tenham gostado Até o próximo Valeu E Fui! Tchau